Oi amores e amores, tudo bem? Estou aqui gravando esse vídeo de hoje pra trazer uma novidade pra vocês, é uma dica pra crescimento de cabelo, do cabelo. Eu vi essa dica no canal da Cari Muniz, então quem quiser mais detalhes sobre essa dica que eu vou dar vai no canal da Cari Muniz, tá? Essa dica não é minha, eu só estou testando o que eu vi no canal dela, lá ela explica direitinho. Então o que é? Trata-se de um shampoo que a gente vai fazer em casa, que a gente vai colocar pimenta dentro dele, sim, pimenta, não se assustem! Tá, a gente vai pegar duas pimentas de cheiro, colocar dentro do shampoo, de preferência pelo lado, mais hidratante. Por quê? Porque a pimenta tende a ressecar os fios. Então eu peguei um shampoo, eu peguei o de Treceme, esse aqui de Treceme, cor radiante. Então você pode pegar aí qualquer shampoo transparente, ou, desculpa, qualquer shampoo perolado e vai estar colocando duas pimentas de cheiro dentro do shampoo. Então você vai colocar, deixar de um dia pro outro, corte a pimenta no meio, ao meio e coloca dentro do shampoo. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, não sei se vai dar pra vocês verem. Tá escrito aqui porque eu coloquei a data, mas costuma sair por causa da água, né, gente? Tá, mas tá aqui, gente. Por que que essa coloração? O shampoo da Treceme, pra quem sabe, ele é perolado branco, né? Só que aí eu peguei a ideia dela e acrescentei a minha ideia, que é de colocar pó de guaraná. Esse aqui é o pó de guaraná, se vocês colocam... Eu coloquei duas colherzinhas do pó de guaraná dentro do shampoo. Tá? Então a ideia dela, a ideia da Kari Muniz, é só colocar duas pimentas de cheiro. Por que a pimenta? Porque a pimenta, ela vai estimular o crescimento capilar. Inclusive tem shampoos aí, a base de pimenta, no mercado. Mas agora não me recordo o nome da marca. Mas tem shampoos, sim, de pimenta no mercado aí. Além do que? Outro benefício deles, outro benefício é que, pra quem tem caspa. Mas vocês devem tomar muito cuidado ao usar esse shampoo. Principalmente pra não ir nos olhos, tá? Porque, imagina, né? Então vocês tem que tomar muito cuidado, ou lavar a cabeça assim, ou pra frente assim, com muito cuidado... Olha que descabelada. Com muito cuidado pra não ir nos olhos. Então a dica é shampoo de pimenta. Eu vou usar esse shampoo aqui. Eu acredito que vai dar, tanto essa quantidade aqui, vai dar pra um mês. Mas pro meu cabelo, não sei. Porque meu cabelo, ele tá grande. Então, eu não sei se vai dar pra um mês, não. Então se vocês tem cabelos maiores, mais longos, Então vocês colocam uma quantidade de 400 a 500ml de shampoo, duas pimentas. Não tenta dar a louca e colocar mais pimenta, gente. Coloca duas pimentas partidas ao meio. Outra coisa. O que vocês vão perceber no cabelo de vocês? O que é que eu percebi? Eu não sei se vocês estão vendo. Mas, ele tá com brilho, só que as pontas estão um bagaço. Olha isso aqui. Olha essas pontas. Tá muito horrível, gente. O que eu notei? Meu cabelo tava mais hidratado antes de usar esse shampoo. Depois que eu usei, ele ficou mais volumoso. Então, pra quem não gosta de cabelo volumoso, então nem usa. Ele dá volume, sim, nos cabelos. Resseca. Resseca. Então, aí vocês reforçam com hidratação melhor aí, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, eu vou deixar o link aí do canal da Kari Muniz. Porque lá ela explica tudo direitinho, como que faz. Aqui deu uma passada rápida. E dizendo que eu tô testando, sim, a dica dela. Tá? E essa dica não é minha, é do canal da Kari Muniz. Beijinho. Meus amores e minhas amoras, fiquem com Deus.